Com licença meus amigos, vou falar da minha terra Vou contar de São Francisco, os campos de cima da cena Sou filho daqueles pagos, terra boa e senhora Onde o coração serrano, no Rio Grande é o mais gaúcho São Francisco é terra boa, gente forte e hospitaleira Todo serrano é paixão e a serrana é facinho No bolso muito dinheiro, pra cantar de improviso O serrano não tem parceiro São Francisco é o município entre os maiores do estado A sua maior riqueza é a criação do amor Fazenda de campo aberto, mochila de campo afora Onde canta o quero, quero e onde o mino anjo Bravo! Bravo!